Fala pessoal, Latos falando. Vamos lá pessoal, vamos para mais uma aula aí do Trader na Prática, onde toda terça-feira a gente tenta trazer conteúdos relevantes, importantes para evolução de todos no mercado financeiro, entendimento cada vez mais amplo do mercado financeiro. E hoje eu queria falar um pouco, vou falar um pouco sobre, ainda entrando no quesito contexto, que a gente julga ser muito importante quando você entende o que motiva o mercado a se movimentar, eu queria falar sobre os cinco indicadores mais importantes que a gente tem dentro do mercado financeiro, que é muito importante. Vale lembrar que quando a gente pensa em cenário, tanto externo quanto interno, tem alguns drives que são mais direcionados e que determinam para onde uma economia pode ir ou não. E os indicadores econômicos ditam muito para a gente para onde está indo as economias, tanto interna quanto externa, principalmente os indicadores externos que acabam fazendo bastante preço no nosso mercado interno, quando a gente não tem alguma motivação exclusiva do mercado interno. Então, por isso que a gente chama muito o contexto é você analisar macro, que é o que acontece fora, e o doméstico, que é o que acontece internamente dentro da sua economia, que muitas vezes faz com que tudo seja ignorado no cenário externo. O exemplo clássico é quando a gente tem alguma movimentação política internamente, que pode determinar o rumo da nossa economia interna, isso faz com que a gente ignore completamente o que está acontecendo fora, porque primeiro se ajusta o que está acontecendo internamente, para depois o mercado olhar o reflexo externo que pode ter no mercado interno. Vale lembrar que a gente é um país emergente, então a gente é um país que depende muito de outras economias, como a gente depende muito da China, depende muito dos Estados Unidos. Então, o que acontece nesse país é importante para a gente, mas se a gente está num momento nosso próprio, isso muda tudo. Vamos pegar um exemplo clássico, a gente está vivendo um momento interno nosso sobre questões de auxílio emergencial, questões fiscais, questões inflacionárias aceleradas, que isso está motivando até mesmo uma alta mais acelerada de juros, e isso faz com que a gente olhe muito para esse cenário interno, muito para as decisões políticas, que podem determinar muito o rompimento ou não do teste de gastos internos, isso já derrubou parte da equipe técnica e econômica, traz risco até mesmo de a gente ter um ministro da economia aí, o Paulo Guedes, balançando no cargo, justamente se as decisões políticas não forem muito alinhadas com o que quer a equipe econômica. Então, isso traz um estresse interno que faz o nosso mercado descolar, bolsas americanas fazendo máximas históricas e nosso mercado aqui abaixo dos 110 mil pontos. Então, tem todo esse cenário que a gente tem que olhar. E como que a gente olha para isso? Entendendo o contexto, entendendo como funciona o nosso cenário doméstico, como funciona o cenário externo. Por isso que o contexto é a base de tudo, é entendimento de mercado. E hoje a gente vai falar um pouco sobre indicadores econômicos, os cinco mais importantes. Acho que quando a gente pensa em uma economia, o que move uma economia é sempre questões de emprego. Emprego sempre vai ser os dados muito importantes. Tanto internamente aqui no Brasil, a gente tem o CAGED, que são as vagas de empregos criadas, e como a gente tem nos Estados Unidos, o payroll. O payroll é o dado considerado o dado mais importante do mundo e não é à toa. Porque pelo payroll você consegue ter a clara definição de como está uma economia. A gente tem até uma série que acontece toda quinta-feira, que são de indicadores econômicos, onde a gente fala justamente sobre todos os indicadores econômicos importantes, e não tão importantes, mas todos os indicadores econômicos que o mercado olha, tanto para o cenário externo quanto o interno. E o payroll, dentre todos, é considerado o mais importante, porque é quantas vagas de emprego foram criadas e preenchidas. E, consequentemente, isso dita muito sobre uma economia. Quanto mais emprego uma economia cria, mais renda a população tem, quanto mais renda a população tem, mais poder de compra, quanto mais poder de compra, mais consumo. Quanto mais consumo, isso fomenta mais a indústria. Isso fomenta a indústria de produtos finais, fomenta a indústria de serviços. Ou seja, e esse consumo aumenta a questão da... Aumenta essa demanda. A demanda aumenta novas vagas, porque quando você tem uma demanda maior no consumo, você cria mais vagas para garçom, para cozinheiro, para limpeza, dentre outras coisas. Para a indústria também de produtos, você aumenta vagas em todos os setores. E isso fomenta uma economia. Então, quanto mais cria emprego, mais ela direciona, mais ela mostra que ela está crescendo. Tanto é que o Banco Central americano, ele dita muito que assim, olha, a gente vai começar a subir a taxa de juros nos Estados Unidos, que foi cortada justamente pela pandemia, tudo, para evitar que a economia entrasse em colapso. A taxa de juros americana foi quase a zero. O presidente do Banco Central americano cita, olha, só vou começar a subir juros novamente quando a economia americana estiver em pleno emprego. Antes da pandemia, a Covid, a taxa de desemprego nos Estados Unidos era cerca de 3,4 da população. Então, ou seja, 3,4 da população ativa que é apta a trabalhar, estava sem emprego. Ou seja, boa parte da população, a maior parte da população muito empregada, muito bem empregada. Isso fomenta muito uma economia. E agora a taxa de desemprego nos Estados Unidos está na beirando 5%, um pouquinho abaixo disso. E o Banco Central americano vai subir a taxa de juros quando estiver em pleno emprego. E por que isso? Porque o pleno emprego gera inflação. E quando você gera inflação, se você não subir a taxa de juros, você não controla a continuidade do crescimento da economia. Porque inflação começa a fazer a desvalorização do dinheiro e a desvalorização do dinheiro desacelera uma economia. Então, o Banco Central, o papel dele é muito isso. Então, a gente entra no segundo indicador mais importante para uma economia, que é indicadores de decisão de política monetária. Que é quando o Banco Central americano, no caso, faz uma reunião, onde nessa reunião ele define o quê? Ele define a taxa de juros daquele país, se ela vai se manter estável, se ela vai subir, se ela não vai subir. Justamente para quê? Para tentar manter o equilíbrio de continuidade de crescimento de uma economia. Quando você tem uma economia, quando ela cresce muito, principalmente gerada, tem muito emprego, a economia começa a aquecer porque está tendo um consumo alto. Esse consumo alto gera crescimento, mas também gera inflação. O Banco Central é quem busca achar o equilíbrio disso. Então, a taxa, a decisão de política monetária é um fator muito importante, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Por quê? O Banco Central olha tudo o que aconteceu, de emprego, inflação, enfim, todos os dados econômicos e dita, olha, baseado nisso, a gente precisa subir a taxa de juros ou não, manter ela estável. Então, sempre quando tem decisão de política monetária, tanto do Banco Central americano quanto do Banco Central brasileiro, é muito importante. A diferença é que, assim, quando o Banco Central americano vai fazer essa reunião de decisão de política monetária, tem a decisão e depois tem a fala do presidente do Banco Central americano. E, geralmente, acontece na parte da tarde, no momento que o nosso mercado brasileiro está aberto. Então, para a gente é muito importante olhar para isso de uma forma muito eficaz. Tanto a decisão, que sai, geralmente, às 15 horas, e depois o discurso do presidente do Banco Central americano, que sai às 15h30. Então, são dados que geram muita movimentação. Começando pelo payroll, que também gera muita movimentação, principalmente quando existe uma expectativa grande em cima desse payroll, porque o mercado já está chegando aí numa possível definição de pleno emprego ou recuperação. E, basicamente, quando a gente pensa num payroll, saiu muito acima do esperado. Em teoria, é positivo para a economia. A gente vê uma movimentação positiva das bolsas e negativa para o dólar. Se vier muito abaixo do esperado, é uma movimentação negativa, quer dizer que a economia não está crescendo. E isso gera uma baixa forte das bolsas e uma aceleração do dólar. Quanto à decisão de política monetária, depende muito de como a gente está vivendo o cenário. Vamos pegar o cenário atual, que acho que é mais evidente. A gente tem uma economia americana, onde se tem a expectativa de começar a subir a taxa de juros, porque a economia está voltando a acelerar. Então, a próxima decisão de política monetária, a expectativa é o quê? Que o Banco Central comece a retirar estímulos na economia, estímulos esses que foram dados devido à pandemia, e já comece a dar um direcionamento sobre aumento de taxa de juros para os próximos anos, principalmente para 2022. Então, o que é interessante a gente entender sobre essa questão de uma reunião de política monetária? É entender que a fala de um presidente de um Banco Central americano, que é o pai do dinheiro, lembrando que o dólar é a moeda do mundo, não é a moeda só americana, mas é a moeda do mundo, mais de 85% das transações globais são feitas em dólar. Então, o que o presidente do Banco Central americano fala é muito importante, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo. Então, mesmo que se tenha uma decisão de política monetária nos Estados Unidos que não se altere juros, a fala do presidente é muito importante. Então, a gente considera ela como um indicador também. Então, a gente tem payroll, a gente tem a decisão da taxa de juros, a decisão de política monetária do Banco Central americano, e depois a gente tem como indicador também a fala do presidente do Banco Central americano, que é muito importante. Por quê? Por mais que ele não tenha mudado a taxa de juros, ou às vezes nem mudado mesmo a questão de estímulos, ele sempre dá a perspectiva dele para a economia, para o cenário americano. E isso faz com que muitos gestores, muitos fundos, faz com que o mercado pare e reanalise as suas posições, os seus direcionamentos em cima de mercado. Então, é muito importante a gente parar e acompanhar isso também. Outro item que é muito importante, que é um item que mexe muito com o mercado, que é o PCE nos Estados Unidos, que é basicamente dados de inflação. Esses dados de inflação, a gente olha com muito carinho, por quê? Justamente eles fazem parte dessa movimentação. Payroll, empregos. Quanto mais emprego se cria, consequentemente mais inflação se gera. Quanto mais inflação se gera, mais gera motivação para alteração na política monetária. E geralmente inflação, obrigatoriamente, em algum momento, faz com que a política monetária seja uma política monetária mais para desacelerar a economia. E como que se faz isso? Subindo a taxa de juros, deixando o dinheiro um pouco mais caro, desestimulando um pouco a economia. Então, dados de PCE, dados de inflação, também são importantes. Lembrando que todos os indicadores que eu estou citando, todos eles têm no detalhe vídeos no canal aqui do YouTube da Latos, onde a gente fala no detalhe, o que é Payroll, o que é PCE, o que é decisão de política monetária, fala de dirigentes importantes, no caso aí o Powell, o presidente do Banco Central americano. Então, todos esses dados estão correlacionados, porque tudo isso envolve estímulo ou desestímulo à economia. Então, são dados importantes. E outro, que também é muito importante, que a gente considera como muito importante, é o PPI e o CPI. PPI, inflação ao produtor, ou seja, é a questão de quanto está custando a matéria-prima para quem produz. Então, quem produz aço, o quanto subiu para ele o minério de ferro, por exemplo. Uma empresa petrolífera, o quanto o petróleo subiu, o quanto ficou mais caro para ela produzir. Então, esse é o PPI, que é a inflação ao produtor. E depois a gente tem o CPI, que é a inflação ao consumidor, que é uma forma também da gente verificar como que está o custo para o usuário final do produto. Quanto mais alto sai o PPI, geralmente eles têm que repassar esses custos para o consumidor final, que aí no caso é a inflação do CPI. Então, mais uma vez, todos esses dados são correlacionados. Emprego, que gera a inflação, tanto essa inflação medida inicialmente ao produtor. Lembrando que inflação ao produtor, é interessante que inflação ao produtor não vem da demanda, e vem sim de como que está a questão de commodities, principalmente commodities. aço, gás, energia, minério, petróleo, tudo isso são commodities. E tudo depende de como está o mundo. Não depende somente da economia local, mas geralmente depende da economia global, oferta e demanda do mundo. Então, agora que a gente está saindo de uma recuperação econômica devido à Covid, a gente tem lá minério de ferro em alta, o petróleo super em alta, que gera inflação em várias economias, justamente porque é o famoso PPI, a matéria-prima do produtor começa a ficar mais caro. Não só para produzir combustíveis, mas pneu, borracha e outras coisas derivadas de petróleo. E isso vai pesar lá na frente para o consumidor final, que é o CPI. O CPI é a inflação ao consumidor final, que é quanto o produto está para ele, baseado em todo o processo que acontece. E lembra que assim, quanto mais alta a inflação, menos o seu dinheiro vale. Então, quando os produtos começam a ficar muito caros, o dinheiro do consumidor final começa a valer menos. O Brasil sofre muito com essa questão de inflação, onde cada vez o salário vale menos e cada vez o poder de consumo é menor. E quando o seu poder de consumo é menor, você geralmente prioriza o que é importante. Você que ia trocar o celular, puta, está muito mais caro, eu prefiro não trocar o celular agora, vou esperar mais um pouco. Isso desaquece a economia. Tanto é que aqui no Brasil, a gente vê muito, sempre quando sai dados de IPCA 15, por exemplo, que é inflação, ou IPCA direto, que são dados de inflação, a gente percebe todo o setor de varejo cair forte. Por quê? Porque os produtos estão ficando cada vez mais caros. E isso desestimula as pessoas a comprarem. Por mais que elas tenham como comprar, o que ela podia comprar com R$100, agora ela precisa de R$120 para comprar. Então, muitas vezes ela repensa se ela precisa daquele item ou não. Ou acaba priorizando outros itens, como alimentação e deixa itens, por exemplo, tecnológicos e outras coisas que não são uma necessidade obrigatória, uma necessidade tão grande para um outro momento. Isso desestimula bastante o setor de varejo e outros setores. Então, eu citei esses cinco fatores, porque tudo, sempre quando a gente pensar em economia, pensar em mercado financeiro, tudo gira em torno de crescimento ou não crescimento. E a gente consegue medir esses crescimentos através de emprego, e depois através de inflação, e depois também, em última ponta, a gente verificar como que o Banco Central dos países, seja Brasil, Estados Unidos, como eles estão olhando para esse tipo de crescimento, baseado em como está o crescimento de empregos, como que está o crescimento da inflação, e como que eles têm que agir. No caso, o Banco Central, como que ele tem que agir, cortando ou subindo a taxa de juros com a sua política monetária. Para quê? Para tentar achar o equilíbrio de uma economia, para que ela não cresça demais e gere muita inflação, enquanto ela não caia, não desacelere muito ao ponto de gerar uma recessão ou algo ruim a longo prazo para o país e para a população desse país. Então, sempre prestem muito atenção tudo que envolve empregos e envolve inflação, que tudo isso vai ter reflexo na ponta final, que é em política monetária. Claro que, junto com isso, tem outros fatores, que aí é a política de cada país, a política mesmo, as decisões tomadas pelos governantes do país, seja pelo executivo, legislativo, e aqui no Brasil também, até mesmo o judiciário, tudo isso também tem um reflexo direto na economia, que pode atrapalhar a economia ou pode ser benéfico para a economia. Geralmente, se algo político chega até o judiciário, é porque está atrapalhando a economia, não está sendo positivo. Então, fiquem muito de olho nesses cenários e isso sempre tem um reflexo direto na Bolsa, muitas vezes em setores específicos da Bolsa, mas também diretamente no câmbio. Lembrando que câmbio é um grande vilão para a inflação, assim como commodities também. A gente vive um momento agora onde o petróleo está muito alto e o nosso câmbio está alto também. E isso gera inflação. E inflação obriga, inflação acelerada que a gente está vivendo no Brasil, obriga o Banco Central a subir taxa de juros. A alta da taxa de juros, ela tem dois momentos aí. Para o dó, para o câmbio, ela pode ter um momento que pode pressionar o câmbio para baixo, justamente porque países emergentes são muito procurados por grandes investidores devido a sua taxa de juros, para fazer o famoso carry trade. Pega dinheiro barato em países desenvolvidos e coloca em países subdesenvolvidos com uma taxa de juros alta para pegar essa diferença entre o dinheiro barato e o dinheiro caro. Mas, para a economia de um país, inflação muito alta e juros muito altos, você aumenta o endividamento do país e você coloca em risco o crescimento dos próximos anos do país. A gente está vivendo um momento onde 2021, recuperação pós-pandemia, mas inflação alta, juros altos, o risco de ter até mesmo uma recessão em 2022 devido a isso mesmo. Começar o ano eleitoral com juros altos, inflação alta, o risco de crescimento é muito baixo. Então, essas coisas a gente tem que olhar no detalhe, certo? Então, ou seja, quando a gente pensa em contexto, é muito amplo o cenário, é muito amplo. A gente está tentando cada vez mais aqui facilitar essa leitura para vocês saberem o que isso reflete ou não reflete no mercado para se tomar melhores decisões. Até porque a gente precisa sempre entender quais são os motivadores do mercado e baseado nisso para onde o mercado pode ir. Qual reflexo isso tem no dólar, qual reflexo isso tem na bolsa, qual reflexo isso tem em alguns setores da bolsa que podem estressar. Vale lembrar a todos, tem um vídeo muito interessante sobre a composição dos índices e isso mostra bastante quais setores têm mais peso, principalmente no nosso IBOV aqui no Brasil e quais deles são afetados por questões de emprego, questões de inflação e questão de juros. Isso dá um direcionamento muito bom a nível de cenário e de contexto para onde pode ir o mercado. Então, espero ter ajudado, espero que curtam muito isso. Toda semana, toda terça-feira a gente tem trader na prática e cada vez a gente tenta trazer mais e mais informações para vocês, mais e mais conteúdo de fato relevante que possa ser utilizado para a nossa evolução dentro do mercado e claro, para ter melhores resultados financeiros dentro do mercado. Certo? Então, não deixa de compartilhar esse vídeo com os amigos. Para quem não conhece ainda o canal da Latos, a gente tem todo dia às 8h30 da manhã a reunião matinal, todo dia às 18h o panorama de encerramento, a gente tem toda terça o trader na prática, toda quinta a gente tem indicadores econômicos, a gente tem uma página que a gente criou justamente para quem precisa ter acesso a conteúdos que hoje em dia são pagos e difíceis de você ter acesso. A gente concentrou tudo isso numa página. Quem não conhece ainda fica aí o recado para conhecer panorama.latos.com.br Está na descrição o link do vídeo. É uma página aí que a gente está em constante evolução justamente para trazer a melhor informação, a melhor correlação, o melhor entendimento sobre o mercado para todos aí de uma forma gratuita. Tá bom? Então é isso. Não deixa de compartilhar, deixar seu like, deixar seu comentário e vamos que vamos. Tá bom? Beijo para todo mundo. Ótima vida a todos. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti